O teu sorriso Sorriu a mim A minha lágrima em ti chorou Breve destino nos encontrou Amor sem nós só tu e eu Mas tão sereno em nós ficou Que nos sorriu por nós chorou O amor não sabe detir-me Não tem princípio que não tira fim O amor não sabe detir-me E ninguém sabe Ah, ninguém sabe E ninguém sabe O amor é assim Não tem princípio que não tira fim O amor não sabe detir-me Mas tão sereno em nós ficou Que nos sorriu por nós chorou O amor não sabe detir-me Não tem princípio que não tira fim O amor não sabe detir-me E ninguém sabe Ah, ninguém sabe E ninguém sabe O amor é assim Que nos sorriu por nós A minha lágrima em ti Obrigada.